Caminhei Pro sertão Há muitos anos Este chão foi sepultado Um preto velho e herado Por nome de Pai João Pai João Na fazenda Dos corqueios Foi destemido Carreiro Querido Do seu patrão Sua boiada Oxibante Obrioso No morro Mais perigoso Arrastava o carretão Numa tarde Pai João não esperava Que a morte lhe rondava Lá na curva do areião E numa queda Embaixo do Carrocaí Do mundo Se despediu Tempo velho Pai João Caminheiro Caminheiro Aquela cruz do caminho Já contei Já contei tudo certinho Na história De Pai João Nesta saudade Daquele tempo Que foi Do velho carro De boi No fundo No fundo do manguerão No fundo do manguerão No fundo do manguerão